Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas é muito bom ter a sua companhia e a audiência mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um programa muito interessante falando um pouco sobre, a gente se preocupa muito com a nossa saúde, com a nossa estética, mas muito pouco com a nossa alma. Nós vamos falar com uma escritora e palestrante que trata justamente desse assunto. Daqui a pouco eu apresento ela. Antes eu vou para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Muita movimentação, meu amigo, aí na central de semeadores hoje. Vamos dar um pulinho ali no Nordeste, André, lá em João Pessoa, na Paraíba, com a nossa telespectadora Nilda Lima participando com a gente através do nosso canal do WhatsApp, do WhatsApp semeador e também vamos lá em Marabá, no Pará, com a nossa querida Fabiana, que pede oração pela sua vida, pela sua família. E como você falou ainda há pouco, a nossa convidada de hoje vai tocar a alma, os corações das pessoas. A Boas Novas tem feito isso também nesses 25 anos. Por isso que a central de semeadores não é só essa central de pessoas que contribuem financeiramente, mas são também de cooperadores que divulgam a Boas Novas e que fazem também essa rede de oração, de intercessão a Deus, tocando em cada coração, abençoando cada vida. Por isso que a gente não tem medo nem receio, André, de a cada programa dizer, ó, vem semear a gente. Liga pra gente, participa, se envolva com esse projeto, porque vale a pena a Boas Novas 25 anos de milagre no ar, realmente. Estou aqui, André. E a gente se porta com a família inteira, na verdade, né? É verdade. Eu tenho falado muito, eu quero mostrar algo. Olha assim, e eu sempre bato nessa mesma tecla, nós investimos muito nas crianças também. Porque prevenção é a melhor maneira de tratar qualquer coisa, né? A gente vai falar no programa de hoje daqui a pouco, cresce, mas quando a gente trata, a gente leva a palavra de Deus, a gente ensina, quando ainda a pessoa é criança, isso faz ela crescer com muito mais força, com muito mais musculatura espiritual, emocional e por aí vai. Por isso que depois de três palavrinhas, depois de cross pra ensinar também a Bíblia, a Boas Novas fez um projeto sensacional chamado Missão Harpa. Você sabe os hinos da harpa cristã que nós tanto amamos, cantamos, a gente então vai ensinar pra criança. Olha o desafio, que às vezes é um pouco difícil, a gente quer ensinar pra criança. Não apenas a letra dos hinos, mas também a história de cada um deles. Esse é o novo projeto infantil da Rede Boas Novas, Missão Harpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Essa missão harpa já está disponível no YouTube gratuitamente, tá bom? É só colocar para o seu filho no celular e tudo. Ele vai aprender, gente, os hinos. E claro, você pode seguir também a missão harpa nas redes sociais. E também tem disponível as músicas nas plataformas digitais e os vídeos nas plataformas digitais de vídeo também. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, vocês viram no último bloco um pouco do que a Boas Novas tem projetado no Infantil. Eu só quero também mandar nesse bloco agora um agradecimento. O Missão Harpa já atingiu mais de um milhão de visualizações, que é uma marca muito interessante e está crescendo cada dia mais. E o Três Palavinhas, que é um projeto mais antigo, de quase cinco anos, hoje já atingiu dois milhões de visualizações por dia. Ou seja, nós estamos alcançando com todos os projetos, talvez juntos, Infantil da Rede Boas Novas, quase três milhões de crianças assistindo os nossos conteúdos diariamente, porque aí tem cross, tem três palavrinhas em inglês. Então é muito gratificante a gente ver que Deus está empurrando e levando a casa no celular, no iPad, no coração das crianças do Brasil. Isso só acontece porque você semeia na Boas Novas, investe na Boas Novas e isso transparece em crianças e vidas que são alcançadas. E para falar um pouco sobre criança, família, ego, doenças da alma, eu recebo aqui uma pessoa ilustre, a escritora e palestrante, Keila Torres. Keila, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Você é esposa de pastor, Keila. Sou esposa de pastor. É difícil ser esposa de pastor? Ô! Pelo hoje, não é fácil. Não. E um pouco, tanto do seu livro que eu estou mostrando aqui, Massageando Almas, que você vai explicar para mim daqui a pouco, por que desse título de Massageando Almas, mas você deve lidar com muitos pastores, esposa de pastor, não é algo simples lidar com ministério. E já que você veio falando um pouco sobre a questão de doenças da alma e tudo, eu acho que você está um pouco consciente dos acontecimentos de pastores que aparentemente cometeram suicídio há pouco. E é o que está trazendo notícias e números alarmantes quando a gente abre e entende a família, o dia a dia, a alma. Não só o espírito, mas a alma do pastor. Que não é algo simples. A gente tem que cuidar da nossa alma, né? A gente tem que cuidar. Tem que massagear ela. Tem que massagear. Muito ego sendo massageado, né? Ou você canta muito, você prega muito, você e a pessoa vai inflando, inflando, mas quando na verdade ele tem os seus problemas. E como você fala dos seus problemas, se inflaram o teu ego. Como que você descaracteriza uma figura que criaram sem ter noção do que você é aqui dentro, né? Então a gente precisa realmente dar mais essa atenção. Infelizmente, né, a gente tem visto essas notícias. E como eu vou massagear as almas das pessoas, se ninguém vai massagear a minha. A gente precisa cuidar. Antes de cuidar do próximo, a gente tem que aqui, né? Antes de amar o próximo, a gente tem que amar a Deus como a quem. Então eu acho que está faltando um pouco disso. Desse cuidado. A gente desmistificar a figura do pastor como o cara que está acima de todas as coisas, que vai solucionar os nossos problemas. O super-herói sem capa, entendeu? Mas tem a Bíblia, o super-herói que não tem uma arma, mas tem uma Bíblia que são 66, que o pessoal fala, né? 66 capítulos que atiram para tudo quanto é lado. É um cartucho violento. E, poxa, não é bem assim, né? Então a gente vai cuidando. Eu tenho esse zelo com o meu esposo. Então a gente precisa, quando eu vejo que tem alguma coisa estranha, a gente, a mulher tem um pouco mais de percepção. Então a gente consegue visualizar alguma coisa que está assim. E a pessoa também tem que estar aberta, né, Pastor? Verdade, verdade. Porque é uma troca. Eu estou lendo aqui até um pouco, assim, do livro, fala muito da questão de individualismo. Porque quando eu, não só nesse caso, mas no dia a dia, de fato, hoje a gente tem um dia, embora eu tenho inúmeros amigos na rede social, tudo, o celular tecnologia torna as pessoas individualistas. Sim, eu creio que sim. E a gente já começa a ver isso até mesmo dentro da família, né? A gente já está abordando sempre o mesmo tema, batendo sempre na mesma tecla. Mas por quê? O celular, ele é uma bênção. Você consegue se conectar com o mundo através de um smartphone. Eu vou te falar que esse meu não está tanto uma bênção. Não cai rápido a bateria. O meu também não está, não, Pastor. O meu me deixou na mão por duas vezes. Está travando muito isso aqui não é bênção, não. Eu já estou falando para ele. Não, mas a gente passa a maioria do tempo olhando para a sataninha mesmo. Com isso na mão, sim. É verdade. E isso nos torna individuais sim, porque você está fazendo N coisas, ninguém sabe onde você está, mas você está ali se conectando com todo mundo, mas ao mesmo tempo ninguém sabe quem você é, como você está. Então você acaba dando respostas porque as perguntas estão prontas. Você acaba se conectando a uma agenda e se esquecendo de outras coisas. E assim vai também os nossos filhos. Esse projeto de vocês aí, parabéns. Maravilhoso, mas existe, tem que ter essa preocupação. Gente, criança também tem alma. Mas deixa eu chegar, você acha que a gente está entrando num funil cada vez mais complicado de lidar com essa situação de alma, de reconhecimento, de massagear, de inflar, num tempo onde número de seguidor, a gente compra, as pessoas compram porque elas entendem que quanto mais número, eu sou uma melhor pessoa, eu sou mais bem vista pelos outros. A rede social, ela levou e está levando, talvez a gente vai ter coisas irreversíveis para uma próxima geração. Creio que sim. Pelo que isso criou na gente no sentido de, eu tenho que ter gente me seguindo, quanto mais melhor, às vezes eu gasto mais tempo investindo em tempo para ter seguidores virtuais do que cultivando relações pessoais. Exatamente. E com isso, o que a gente faz? A gente vai, como você falou, a geração futura não vai ter história para contar. Você tem história para contar da sua avó, na mesa da casa da sua avó, de viagens que você faz? Essa geração não tem, porque o mundo está ali. Acho que eu tenho, está no Instagram, só ir lá que está lá, todas as minhas histórias. Tem até isso, né? Tem até isso. Está tudo registrado lá. Olha aí, está vendo? Só que a gente registra, está lá o que eu comi, a gente bota muita coisa que não tem nada a ver também. A gente registra até o dia que a gente está mal, acordou com o olho inchado, aqui meu olho inchado. O que é perigoso também. Quando a alma está ruim também, a gente gosta de desabafar usando a internet. Aí, aí que é um problema, né? E aí, não tem psicólogo na internet? Gente, não tem psicólogo virtual, ok? Não tem, não tem, não tem. Porque aí qualquer um se acha apto e dá um conselho. E naquele dia, se você não estiver bem? Você vai receber aquele conselho, vai fazer o que com ele depois? Só tem conselho ruim. A maioria dos conselhos, pessoal, na internet é ruim. Tem uns amigos que estão lá, que brigam, mas a maioria das pessoas, tem muita gente com ódio também na internet. É, por isso que eu falo, gente, tem que dar muita paz de Senhor para essa galera, porque é muito assim, está surreal, a história está ficando estreita. Tem a ver com alguma história de vida sua o desenvolvimento de um trabalho para falar de almas, de como a gente lidar com, como nós identificamos? É um pouco do que você vive? Quando eu escrevi esse livro em 2014, eu sou também esteticista, sou maçoterapeuta, formada em 2003, isso, 2003, 2004. E comecei a exercer o trabalho de esteticista, de maçoterapeuta, atendendo pessoas. Nunca quis trabalhar para ninguém, sempre trabalhei por conta própria, indo a domicílio. E muitas das vezes atendi a telefonemas de pessoas pedindo um determinado tipo de tratamento, mas se auto-sabotando, sabe? Se auto-sabotando. A imagem... É uma pessoa... Imagina uma pessoa linda, diga para você, olha, eu preciso de um tratamento porque eu estou me sentindo horrorosa. Horrorosa, estou gorda. A imagem tem que estar aquela aí, mas só que ela não é, ela é linda, ela é perfeita, um exterior perfeito, mas é aqui dentro, era a alma. Então, por muitas das vezes, eu estava ali massageando literalmente corpos, fazendo tratamentos que eram, né, pedidos. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizer, Keila, está na hora de parar, de cuidar de corpo. E para mim foi difícil entender aquela voz, porque eu falava assim, Senhor, como é que é isso? São as almas que precisam. E aí vai um recado, né? É a alma que ela estava vendo feia, não era deformada. Era na alma que tinha celulite, era na alma que tinha gordura mal localizada. Entendeu, André? Então, a gente, eu comecei a entender isso e esse livro nasceu. Aí eu conto histórias de pessoas comuns, como eu, como você, como tantas outras que estão nos assistindo agora, que se, muitas das vezes, é óbvio, tem dias que a gente acorda, pô, hoje eu não estou legal, né? Mas você fazer disso, uma rotina, não é normal. Então, eu conto histórias de mulheres que conseguiram superar e reconhecerem quanto eram belas, homens também, quanto eram bonitos por dentro, mas estavam se permitindo se sabotar. E era na alma o problema. Então, entre um tratamento e outro, sempre dava tempo de fazer uma oração, sempre dava tempo de tocar de uma forma diferente, com um pensamento, pedindo a Deus para que abrisse uma porta, para que curasse. Porque quando a doença surge na alma, a pessoa já está totalmente tomada. E a gente tem que ter sensibilidade para entender isso. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu quero falar, eu achei muito interessante o capítulo 9 do seu livro, lidando com rejeição. Isso é uma das coisas mais complicadas que tem no dia de hoje, porque a gente vive para ser aceito. Então, quando a gente não é, a gente é rejeitado. A gente não, muitas pessoas não sabem lidar com isso. A gente vai explicar como isso afeta a alma da pessoa. Se eu solto o estima e por aí vai. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Beleza. Eu estou de volta com a Keila Torres, ela é autora desse livro aqui, Massageando Almas. E é muito interessante que ela, no primeiro bloco ela falou, eu estava folheando um pouquinho aqui o livro no intervalo, esse paralelo da massagem física. Você vai, o que é massagem? Pele tocando. Isso. Mas você vai fazendo essa transição que veio naturalmente. Veio naturalmente. Você vendo que as pessoas, ah, estou feia, estou gorda, estou com celulina e isso aqui. Daqui a pouco eu estou... Eu acho que nem vou fazer massagem hoje. Vou massagear um pouco a alma dela. Isso aí. Para ela sentir que é nisso que ela precisa. Ela precisa ter uma percepção diferente. Eu me acordo, eu estou meio gordinho e tudo, mas eu me acho bonitinho de manhã. Acho que a minha mensagem está bem. Mas tem muitas pessoas que se olham e se acham horrorosas. E eu falei no último bloco a questão de... Que é o capítulo 9. Lidando com a rejeição. E o que eu achei muito interessante, gente, do livro é que é muito didático. Por exemplo, capítulo 9, Lidando com a Rejeição, aí já tem um nome. Emília. Então, eu imagino que você fala a história da Emília e como ela lidou com essa rejeição. Exatamente. Emília é uma mulher que foi criada em um ambiente totalmente hostil. São pessoas reais? São pessoas reais com nomes fictícios. E foram histórias, são histórias reais de situações que eu vivi e que me permitiram, que me autorizaram a passar adiante. E essa mulher, ela se cobrava demais, porque ela não se sentia bonita, ela não se sentia aceita. E um belo dia, meu telefone toca e ela, Keyla, eu estou aqui na clínica, vim fazer umas cirurgias. Eu, como assim cirurgias? Ela, é, se o meu marido te... Tô nesse planche de rosto. Meu pai, se o meu marido te ligar, você fala pra... Não, se ninguém ligar pra você é porque eu sobrevivi. Mas ela não tinha comunicado à família que ela ia fazer essa cirurgia. Você entende isso? Ela tinha ido fazer tudo que você... Na verdade, não era nem da parte da família, era dela mesmo. Dela, ela queria algo. O que é pior às vezes, né? Quando outros falam o quê? O cara que tá falando mal, tá com inveja... Mas ela queria dar uma resposta. Entendi. Tipo assim, ah, você é patinho feio mesmo. Ok. Entendeu? E aquilo internalizou e pronto. Então ela falou assim, bom, eu posso me transformar, eu sou patinho feio, mas eu posso me transformar em algo, numa fênix, sei lá, algo desse tipo, desse gênero. E eu fiquei assustada porque quando ela me disse quantas cirurgias ela ia fazer naquela tarde, naquele dia, eu fiquei com medo. Falei, minha filha, como é que vai ser isso? Ela, se o telefone ligar dando errado, você vai lá e lá em casa dá a notícia. Ainda colocou na minha mão. Gente. E quando eu fui visitar, ela tava igual... Aí a boneca é milha, sabe? Toda costurada. Entendi. Toda roxa, toda roxa. Eu falei, e agora? Como é que você tá? Aí ela, é, vou ter que esperar. O marido dela depois ainda me deu uma bronca porque ainda sobrou pra mim. Por que você não me falou e tudo? Eu falei, meu filho, o marido é você. Você não teve aí, né? Graças a Deus ela ficou bem, mas até hoje ela ainda busca algo por conta de todo tipo de rejeição que ela viveu no ambiente que existia. E é uma mulher linda. Criar essa... Como é isso? Criar essa proteção de não deixar as pessoas me atingirem com a sua negatividade, com as suas palavras e tudo mais, requer de fato uma maturidade numa pessoa, dela entender quem ela é e não... Beleza, eu tenho a minha visão. Pode falar mal de mim, que eu não presto, que eu não valo nada, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas não são todas as pessoas que têm esse nível de maturidade, de conhecimento de si próprio pra lidar com isso. Assim como você botou aqui o paralelo de massagem, uma pessoa tá estressada e tudo, ela vai fazer uma massagem. Então um profissional, uma terceira pessoa vai e aplica nela uma massagem no que ela se sente bem até corporalmente, porque acho que a massagem... Fica, relaxa, é tudo de bom. Libera... Sim, vai, tudo, tudo. E por aí vai, não sou muito bom clinicamente falando, mas tem isso, tem a parte biológica de tudo isso. Existe. Pra alma, como é que é isso? É uma pessoa... O que você indica pra pessoas que estão nos assistindo, talvez com baixa autoestima, estão se sentindo feias? O que é que, claro, eu acho que psicólogo, igreja, pastor, bíblia, é interessante ter uma opinião de terceiros, mas o que a pessoa pode fazer por si própria? Ou às vezes tem momentos que nem por si própria ela tem vontade, ou ela tem força pra fazer, mas o que poderia ser feito pra uma pessoa que está nos assistindo agora? Eu acho que enquanto procura ajuda, tem solução. Você consegue se autoajudar, né? Eu acho que consegue. Tem determinados momentos que eu até glorifico a Deus por ter sempre uma terceira pessoa, porque é a nossa missão. Perfeito. Então, assim, eu nessas situações, nessas entrevistas que tem, nesse livro, eu consegui ver que a única pessoa que consegue literalmente ocupar um espaço vazio no coração de alguém é Deus. Amém. Então a gente precisa deixar de ser agente secreto, independente da profissão, independente da área que você atua, você conseguir tocar o coração de alguém. Uma pessoa tocando, uma pessoa é só uma pessoa, mas quando a minha alma está curada, a minha alma está bem, eu toco a outra alma sem medo, sem receio. E o choro vira o óleo da massagem, sabe? Então, assim, eu não sei te explicar direito, pelas experiências que eu já tive, é como se verdadeiramente o Espírito Santo levasse aquele bálsamo pra aquele momento ali e a massagem que seria manual, o toque, ela deixa de ser, ela passa a ser verbal. Quantas vezes eu ia com todo um equipamento pra fazer um tratamento e o equipamento continuava no mesmo lugar porque a pessoa queria uma massagem verbal? Apenas um abraço, um aperto de mão, né? A gente ouve que um aperto de mão, você sela contratos com um aperto de mão, mas dependendo do tipo de aperto de mão que você dá, a pessoa vai e não volta mais. Então, eu acho que nesse momento, pra o que a sociedade tem vivido, o que o povo tem pedido, se permita. A gente precisa se permitir, a gente precisa se permitir acreditar no outro, num mundo onde ninguém quer acreditar mais, né? E realmente reconhecer quem você é, dar um ressignificado àquilo que falam de você. Se você se conhece, André, esse livro só existe porque eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o que Deus fez na minha vida, tantas palavras de maldição, tantas palavras negativas que eu ouvi na minha infância, adolescência, até o momento que eu me casei, hoje não era pra eu estar aqui. Eu costumo até brincar, de tantas coisas que eu ouvia, eu ficava igual o Gênesis capítulo primeiro, sem forma e vazia. Mas o que que acontecia no final? O Espírito Santo se movia ali. Então, acho que quando a gente tem um conhecimento de quem nós somos, não, se Deus me colocou nesse mundo, é porque ele tem um propósito na minha vida. Então, eu vou fazer valer esse propósito e não tô nem aí pro que vão dizer de mim. Que vão falar mal em algum momento. Que vão falar mal. Pessoas com a alma machucada, é que nem uma, tem uma metralhadora e fica atirando no escuro. E machucam. E se o cara então for na internet e esperar na internet a aprovação dele de qualquer coisa, porque a gente fala muito isso, né, parece que a perda, a dor, a falência, a derrota, aproxima as pessoas, isso é errado. Sim, é errado. Embora, claro, aproxima, as pessoas se compadecem contigo, mas Deus te abençoe e tudo. Agora, fala de uma bênção. Ah, consegui, cresci, ganhei, tá, não sei o que, todo mundo, parece que a gente tem uma cultura de, eu não quero que o outro dê certo. Que o outro vença. Eu não quero que o outro vença. Né, mas sem perder, o outro junto. Pode até vencer, mas não como eu. Como eu. Então, tem muito isso. Então, a gente tem que viver e blindar muito, e massagear muito a nossa alma, nesse sentido, né? Eu aprendi muito, ainda aprendo hoje, né? Esse livro me abriu muitas portas, assim, tem conseguido chegar a lugares e a pessoas que, como você falou, ele é bem didático mesmo, uma linguagem muito atual e tudo. Então, a pessoa se identifica e até brinca. Keila, parece que é você mesmo que tá falando, eu falo, ora, bolas, mas assim, é uma coisa tão simples, André, que a gente às vezes cria um monstro e não é. Deus, ele ainda tá aí, disponível, e nós estamos aqui pra cumprir essa missão e fazer valer a pena. Se você quiser saber mais, a gente tá chegando no final, Massageando Almas, Keila Torres, você pode ver, a gente colocou durante o programa os contatos dela, Facebook, redes sociais, pra você poder conversar e adquirir esse livro e depois se precisar também conversar um pouco mais aprofundadamente e www.massageandoalmas.com.br pra acessar o site da internet do livro. Keila, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Deus continua te abençoando, esposo, toda a família, tá bom? Amém, todos nós. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí